Menor de idade de 15 já tá na boca Tá com o som da faculdade de vida louca Um 5x7 no asfalto, bandido pós-graduado Desde pequeno embaçado, melhor não pisar no carro Sua mãezinha toda noite a chorar Meu Deus, será que o meu filho vai voltar? É várias crueldades, a violência é auge Por toda a cidade é várias trairagens Tá no corre em busca das notas de cem De só por luxo apenas, só quer viver bem E respeitando sempre vai ser respeitado É o certo pelo certo, acima é o correto Contra o sistema, mas o poder paralelo O menor cria de favela hoje que tá comandando Melhor tu chegar devagar, mas não tá se complicando O menor cria de favela hoje que tá comandando Melhor chega devagar, mas tu não tá se complicando Menor de idade de 15 já tá na boca Tá com o som da faculdade de vida louca Um 5x7 no asfalto, bandido pós-graduado Desde pequeno embaçado, melhor não pisar no carro Sua mãezinha toda noite a chorar Meu Deus, será que o meu filho vai voltar? É várias crueldades, a violência é auge Por toda a cidade é várias trairagens Tá no corre em busca das notas de cem De só por luxo apenas, só quer viver bem E respeitando sempre vai ser respeitado É o certo pelo certo, acima é o correto Contra o sistema, mas o poder paralelo O menor cria de favela hoje que tá comandando Melhor tu chegar devagar, mas não tá se complicando O menor cria de favela hoje que tá comandando Melhor chega devagar, mas tu não tá se complicando Melhor, me ja, eu, meu filho vai voltar Melhor, me ja器 comandando Melhor, me ja, eu não tô3 E porrie o meu filho vai viragar, mas tu não tá se preocupando Melhor드�ч gestellt a si nova e eu não tô3 Completos quando eu trouxe Melhor, me ja, eu não tô3 Melhor, me ja, eu souber E porra über calculate, mas o tempo ao mesmo Melhor, meDA, ela é aqui meu filho vai